Peraí no tubo e mais um bruxo pra vocês, tá? Eu fiquei feliz que eu consegui botar essa cabelinha aqui, espere aí. Vou pegar assim aqui, com o dedo. Então, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que tirar o dedo. Mas depois, vocês conseguem fazer esse negócio aqui. Fiz que eu consegui. Deixa eu ver, peraí. Ah, peraí. Consegui esse negócio aqui. Marquinha de nível 22. Fui conseguindo. Nossa. Nunca consegui passar essa parte. O que você sabe aqui? Hoje eu não vou apagar vocês, mas o dedo tá indo ali. Eu gosto que você mexe. Mas, ó. Cai. Eu não vou apagar vocês. Eu não sei. Vocês gostam muito desse vídeo. Por que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então. Eu já vou apagar um vídeo aqui. É só meio. Meio triste. Descente. 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 Agora eu vou despedir o bloco de vida. É. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Perde o bloco. Minha! Não acredito. Espera aí, então. Minha. 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 Tá gravando Então eu estou ouvindo vocês Ui Estão ouvindo pra seguir pela primeira vez Do cair nessa parte aqui Ui Estou ouvindo você? Estou ouvindo você? Ainda bem Que está falando Será que é muito difícil? Será que é muito difícil? Ia gente tem pegado o seu Eu já temos 36 Eu acho que o seu jogo estiver tudo sendo aí O seu A cara não Você é um novo e tá aqui Aqui Eu vou postar um vídeo, ele logo tá também preparando uma placa de ouro, e 1K pra ele ganhar placa de ouro, eu também quero né, e a minha meta, eu já vou revelar, 10K. Ai, eu acho que você tem de vereiro, entendemos. Eu não sei, mas se você chegar em 10 mil, 1 mil, então você já vai ganhar dinheiro no YouTube. Essa é a novidade, que eu posso só dar, eu travo a minha tela. Travou, né? Não, tá, entendeu? Tá, só me encoxou. Eu vou fazer, eu vou mudar de foto, porque é que ela vai dançar. Eu vou, é que eu tava de pijama, sabe? Aí, quando eu tiro a foto, isso tá me cabendo. Aí, eu boto meu aqui. Tá muito com pijama. Aí, eu tô trabalhando muito. E aí, eu tô trabalhando muito. Então, gente, então, 39... Não acredito... Não acredito... Tá, agora vamos usar esse negócio, não sei se a gente é... ...tá, tem mais... ...proplayers aí... ...proplayers... ...é, pra ir proplayers? X, eu não sei nem falar... ...não sei nem contar... ...é, deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo... ...nossa, tem... ...tô... ...tá, eu não sei se eu vou conseguir... ...não... ...o, X, você não dá pra mexer aqui... ...tá... ...tá, saiu aqui... ...ai, que engraçado... ...a saiu aqui... ...mão... ...mão... ...mão, gente... ...mão... ...vou cortar essa parte... ...mão... ...mão... ...para a dedo... ...pode parar... ...mão... 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 Deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque todo mundo tem que falar isso, pra não perder os likes. Eu não sei que vídeo, mas deixa um like nos outros vídeos que eu fiz também, eu não vou ficar mais falando de fazer um like, porque senão vocês não dão like no meu, eu nem vou falar o nome também, eu já tô muito inscrito pra, pra, Peraí gente, vamos lá na pauta, gente, voltamos com outra parte daqui, hum, não sei, mas, deixa eu ver lá, deixa eu teleportar, peraí, Não sei se não foi, não, 3, 2, 1, ah, não foi, 3, 2, 1 e, ah, peraí, gente, ai, vou lá, e dá.